A CIDADE NO BRASIL Eca! O que é isso? Alguém jogou uma bomba de bosta. Vamos sair daqui. Não era bem isso que eu esperava. Agora já foi. Certo. E o que você esperava? Eu achei que seria mais divertido. Corvinais ficam um pouco apreensivos no primeiro dia de aula. A propósito, sou Everett. Vejo que consegue manter a calma perto desse pessoal, mesmo depois de uma viagem tão intensa. Foi mesmo angustiante. Ainda sinto tensão e um pouco de ansiedade pelo começo das aulas. Ah, nem precisa se preocupar. Sério, não precisa se preocupar. Quase todos os professores são rígidos, mas justos. Veja meu caso. Minhas travessuras não se limitam a jogar bombas de bosta e ainda não me expulsaram. Como? Quase todos os professores são rígidos, mas justos? Ah, disse sim. Mas é melhor que você tire suas próprias conclusões. Eu costumo passar dos limites. É melhor eu ir antes que descobram que a bomba de bosta era minha. Prazer em conhecer você. Igualmente, Everett. Deve ser estranho. Tudo bem. Respire fundo. Ah, olá. Gostaria de dar uma olhada? Não dá pra ver muita coisa de dia. Bom, além de estrelas como Sirius, Canopus, Vega e Arcturus. Eu sou Amity. É um prazer ter você na Corvinal. Nunca conheci alguém que tivesse chegado tão perto de um dragão. É verdade, mas não recomendo. Prazer em conhecê-lo, Amity. Então você gosta de astronomia. Ah, sim. As estrelas têm muito a nos ensinar. Além disso, nada se compara ao ar puro e ao céu noturno da torre. São revigorantes. Você vai adorar astronomia. A professora Chá tem muito conhecimento. Espero ter aulas de astronomia. Parece interessante. Então, tenho boas notícias. Você vai sim estudar astronomia. É disciplina obrigatória no quinto ano. Você vai se encantar pela torre. Além disso, um bom telescópio pode mostrar coisas que você jamais imaginou. Acho que nos vemos na aula, então. Sim. Ah, falando nisso, é melhor eu ir pra minha primeira aula do ano. Nada melhor que o cheiro de pergaminhos novos, né? A gente se vê! Não sei se aqui é o lugar ideal. Eu quero que ele fique no lugar perfeito. Um lugar que ele goste. Mas eu não consigo achar nenhum. Bexigas douradas! Eu quero que ele cresça aqui. Bexigas douradas? É uma expressão que eu inventei. Eu trouxe esse broto de dítano e eu quero que ele fique confortável. Dítanos não são incríveis. Tão pequenos e com tanto poder de cura. Deu pra ver que eu sou louca por plantas. Foi um prazer te conhecer. Ah, o meu nome é Samantha. Prazer em conhecê-la, Samantha. Vai dítano na poção de Wiggenwald? É, sim! Parece que alguém andou estudando poções. Na verdade, o professor Figg me falou da poção Wiggenwald. É claro! Fiquei sabendo que estudou com ele antes das aulas. O Figg é um mistério. Ensina teoria, mas também parece ser muito bom na prática. O professor Figg sabe muito a respeito de... Diferentes tipos de magia. Espero que ele tenha ensinado mais do que a Wiggenwald. Você tem muito conteúdo pra colocar em dia. Afinidade por herbologia é mais comum na Lufa-Lufa do que na Corvinal, não é? Normalmente, sim. Mas é um costume de família. Temos um terreno cheio dessas belezinhas lá em casa. Pode-se dizer que herbologia faz parte das minhas raízes. É comum os alunos cultivarem os próprios ingredientes? Ah, é sim! Na verdade, a professora Garlick nos incentiva bastante. E acho que nosso mestre de poções, o professor Sharp, não se importa com a origem dos ingredientes, desde que as poções fiquem perfeitas. Foi um prazer te conhecer, Samantha. Boa sorte com o Dítono. Obrigada. Boa sorte pra você também no seu primeiro dia. Olá. Novidade da Corvinal. A professora Weasley tá te procurando lá fora. É melhor não deixar ela esperando. E a novidade do quinto ano. Deve ser estranho mudar de escola tão tarde. Nosso dormitório é lindo. A professora Weasley tá te procurando lá fora. de! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL Isso é tudo, por enquanto. Você deve participar das aulas de feitiços e defesa contra as artes das trevas hoje. E gostaria que fosse até Hogsmeade o quanto antes, para repor os suprimentos que perdeu no caminho até aqui. O que aprenderei na aula de feitiços? Exatamente o que se espera. Magias, feitiços, azarações, tudo muito útil. Acho que vai gostar do professor Ronen. Ele é um bruxo esperto, divertido e um professor talentoso. Pode me contar mais sobre a aula de defesa contra as artes das trevas? Defesa contra as artes das trevas, como o nome sugere, ensina como se defender contra o mal que espreita além dessas paredes. Dominar defesa contra as artes das trevas é pré-requisito para quem deseja se tornar auror. Temos sorte de ter a talentosíssima professora Hackett para ensinar essa disciplina aos alunos. A senhora disse Hogsmeade, professora? Hogsmeade é a única aldeia só de bruxos na Grã-Bretanha e abriga diversas lojas e bares. Você poderá encontrar todo o material escolar que precisa em Hogsmeade. Creio também que você aproveitará algumas cervejas amanteigadas com os amigos em breve. Agradeço, professora Weasley. É muita coisa para o primeiro dia. Você tem muito o que aprender. Seus professores aceitaram elaborar tarefas extras para você fora da sala de aula. Logo, terá alcançado os outros alunos. A julgar pelo seu uso de revelio mais cedo, diria que o professor Figg conseguiu te ensinar o básico, pelo menos. Sim, professora. Ele não tem falado sobre os eventos que antecederam sua chegada. Especialmente o que aconteceu depois daquele terrível ataque de dragão. Suspeito que envolva mais do que uma mera busca por objetos e uma viagem até o castelo. Nós pegamos um atalho no caminho até aqui. Exploramos algumas ruínas e... É melhor eu não dizer mais nada. Explorando ruínas? Bom, imagino que o professor Figg tenha seus motivos para fazer todo esse mistério. Falando nele... Professor Figg, estávamos falando do senhor. Hã? Sim. Vejo que o senhor ensinou muito bem o básico sobre o lançamento de feitiços à nova adição do quinto ano. Ah, receio não poder levar todo o crédito, professora. Para quem começou agora, parece ter uma rara aptidão para magia. Hum. Fico feliz em ver que chegaram bem. Com barcos e carruagens de Hogwarts em perfeitas condições, vocês escolheram o caminho de um dragão. Eu não diria que escolhi o caminho do dragão, professora. Infelizmente, parece que fomos escolhidos. Muito bem. Chega de conversa. Tenho uma aula para ministrar. Professor Figg, o senhor poderia explicar os detalhes do mapa do guia de campo? É claro. Obrigada. Boa sorte hoje. E lembre-se de usar seu guia de campo. Ele será de grande ajuda. Ah, para mim também. Já que vou utilizá-lo para monitorar o seu progresso. Sim, professora. Venha até a minha sala de aula depois de assistir as duas aulas de hoje e explicarei melhor as tarefas que mencionei. E talvez até enviar você a Hogsmeade para pegar os suprimentos.